Terminou nesta segunda-feira o julgamento do jovem Lucas da Silva, de 20 anos. Ele foi condenado pela morte de Vânia Zanin, uma taxista conhecida em Guarantã do Norte. A corrida fatal aconteceu em outubro de 2011. Vânia foi assassinada e o corpo deixado às margens de uma estrada na zona rural. Vamos relembrar um pouco dessa história que agora tem um desfecho. Aguinaldo Miranda é quem assina, é quem nos manda e quem nos mostra. Fala, Aguinaldo. No dia 16 de outubro de 2011, por volta às 3h30 da manhã, Vânia Zanin estava nesse ponto de táxi, ao lado da rodoviária onde ela trabalhava. Um passageiro a contratou para fazer uma corrida de Guarantã do Norte até a cidade vizinha de Matupá. Mas Vânia não sabia que essa seria a última viagem da sua carreira profissional. Ela seria assassinada minutos depois. A corrida não foi completada. A cerca de 10 quilômetros do destino, Vânia foi obrigada, supostamente, a mudar o rumo e entrar nessa estrada de terra onde foi assassinada. Disse para a polícia, não, eu estou procurando a minha filha, então vem com nós. Vem com nós que a polícia chamou para ir junto com eles, né. Ao chegar no local, eu vendo a filha assassinada com as poças de sangue, que nem sangrar um boi, que no meio da estrada arrastou lá, não pôde nem botar a mão na minha filha. Isso revolta demais. O carro da vítima foi levado pelo suspeito e abandonado na cidade de Matupá. Os outros taxistas receberam uma notícia que o carro estava no Matupá, né. E não recebeu a notícia que o carro estava no Matupá, os outros taxistas foram atrás. E eu, naquele momento, eu vim para casa porque a filha veio para cá para fazer, tinha que fazer o velório dela, né. A taxista não costumava fazer esse tipo de corrida sozinha. Mas, segundo o amigo, ela só fez porque conheci o acusado. Era 3h28 da madrugada, ela nunca foi nesse horário para lá. Quem ia com ela era eu. Chamava eu, o Bom Novo Mundo de madrugada. Eu ia junto com ela. Eu ia para Matupá, todo o Peixoto, era eu que ia de madrugada. Porque ela não ia sozinha. Ela só foi porque o cara era conhecido, era freguês dela. Ela foi para Matupá, era 3h28, quando ela saiu daqui. Após ser preso num quarto de hotel na cidade de Matupá, na época, com o celular da vítima, ele negou a autoria do crime. O celular da vítima foi encontrado com você. Foi. Você achou aonde? O celular da vítima não foi achado. Eu comprei o celular. Você comprou de quem? Eu comprei de um polaco, branco, magro. O celular da vítima foi achado no meu bolso. Eu entreguei para o especial. O celular não é mentira. O celular foi encontrado comigo. Eu comprei o celular. Eu não posso falar mais nada, porque aí também já estou complicando. Quase quatro anos se passaram e a justiça levou o acusado para o banco dos réus. E ele continuou negando a autoria do crime, mesmo diante das provas. O sofrimento é demais. Só quem perde um filho sabe. Só quem perde um filho sabe o que é isso. A gente vivia junto, morava aqui do lado, né? Menina alegre, nunca fez mal para ninguém. Aí vem um cara desse trabalhando e tira a vida dela, inocente de tudo, né? Seu Luiz foi quem ensinou Vânia a dirigir. Colega de profissão, ele disse que sente a perda da taxista. Muita, muita, muita amiga minha. Muita, né? Era que nem uma filha minha. Vânia. Era igual uma filha minha. A sentença foi assistida pelos familiares da taxista. Por fim, a critéria do artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas, torna definitiva em 20 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias mútuos. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo no regime fechado. Nego ao réu direito de ocorrer a liberdade, pois com a presente condenação os fundamentos que determinaram sua manutenção no cárcere, até o momento, somente se reforçaram. Após o trânsito em julgado da decisão, lança-se o nome do réu no rol dos culpados. Pena considerada pequena para os pais de Vânia. Teria que mudar as leis, né? Porque perante as leis é do jeito que... O problema é que ele vai ficar mais três anos e tá solto na rua. Acredito mais na justiça de Deus. Essa eu acredito. Deus, sim. Ele vai ter o dele. Não sinto revolta de matar essas coisas, não. Matar, não, porque a gente vai se igualar a ele, né? A gente vai ser igual ao dele. Mas que ele vai ter o castigo dele, ele vai. De Deus, né? Porque aqui na terra não tem lei, né? Mas que ele vai ter o castigo dele, 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 ele vai ter o castigo dele. Tchau.